Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EbercredsGamer E minha tropa, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês, mano Como aumentar a sensibilidade do seu celular Pra você estar tendo aí um bom desempenho aí na hora de subir aquele capa insano no Free Fire Ou então em qualquer outro jogo que vocês queiram, beleza tropa? Então eu vou ensinar pra vocês como estar aumentando a sensibilidade da tela aí Sem o uso de nenhum aplicativo Já peço pra você estar metendo aquele dedão insano no like pra estar ajudando aqui o vídeo E se você é novo aqui no meu canal e não quer mais perder esse tipo de conteúdo Então já se inscreve e ativa o sininho Porque a partir de hoje, sempre que eu postar um vídeo, você vai receber, beleza minha tropa? Uma hora depois Então tropa, a primeira coisa que vocês vão fazer, mano É precisar aí abrir as configurações do seu celular, beleza? Abrir as configurações aqui, vocês vêm em acessibilidade aqui dentro das configurações E aqui vocês vão estar entrando tropa no Talkback, ok? Dentro do Talkback tropa, vocês não vão ativar ele aqui Vocês vão ter que vir em configurações Não ativem ele porque senão vai bugar o seu celular todinho Vocês apenas vão mudar algumas coisas aqui em configurações Então entra aqui em configurações tropa Aqui desse nome aqui E aqui a gente vamos começar, meu parceiro A primeira coisa que a gente vamos fazer aqui é vir personalizar gestos tropas É isso mesmo, aqui a primeira opção aqui Personalizar gestos Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho Não foi aqui, então é isso Aqui na parte de um dedo Aqui em um dedo aqui, como vocês podem ver Olha, tem deslizar pra cima, deslizar pra baixo Pra esquerda e pra direita Todas essas quatro opções aqui vocês vão colocar Enfocar no primeiro item da tela Deslizar pra cima Deslizar pra baixo Pra esquerda e pra direita Todos enfocar no primeiro item da tela Beleza, minha tropa? Essa é a primeira opção que vocês vão estar mudando Agora tropa, a gente vamos estar vindo nessa opção aqui de baixo Na segunda Gesto de vai e vem com um dedo Aqui nem deslizar pra cima e depois pra baixo Vocês vão colocar aqui Rolar pra frente, beleza? E aqui deslizar pra baixo e depois pra cima Rolar pra frente Essas quatro aqui vocês vão estar colocando Rolar pra frente, beleza? Essas quatro de gestos de vai e vem com um dedo Beleza? Rolar pra frente Se você não estiver entendendo nada E por que eu estou mudando essas configurações E quer uma explicação Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui pra vocês Essa opção aqui de talkback, tropa Ela ajuda aí na sensibilidade da tela do seu celular, entendeu? Então, automaticamente isso também vai ajudar na sua sense lá dentro do jogo Pra você estar subindo capa Pra vocês terem a sensibilidade mais alta, entendeu, tropa? Por isso que eu estou passando Essas configurações que eu estou passando pra vocês Pode ter certeza que vai te ajudar A estar aumentando a sua sensibilidade, ok? Então cada uma dessas aqui Vai te ajudar E pode ter certeza, meu tropa É aqui, tropa A gente paramos aqui Eu acho em gesto de vai e vem com um dedo É, aqui vai ter um dedo em ângulo agora A gente esqueceu de fazer um dedo em ângulo Vocês vão colocar foque no primeiro item da tela Todos aqui, igual tá o meu Deslizar pra cima e pra esquerda Deslizar pra cima e pra direita Todos em focar no primeiro item da tela, beleza? Pode estar colocando todos aqui Que vocês vão ver que já vai ter uma diferença enorme Já peço que vocês deixem o seu like aí, tropa Porque o like tá ajudando demais mesmo os vídeos, beleza? E se não quer mais perder mais esses tipos de vídeos Então se inscreve e ativa o sininho Como eu falei no início do vídeo A gente já configuramos aqui na parte de controles Personalizar gestos Agora a gente vamos estar vindo em personalizar menus, tropa Aqui em personalizar menus Vocês vão estar vindo na primeira opção Personalizar menus do Talkback, ok? Aqui em personalizar menus do Talkback Aqui em leitura Essa primeira opção Ler desde o início de vocês Possam ser que está desativada Vocês vão estar ativando ela Aqui vamos mexer apenas nisso Nessa daqui não precisa mexer Então aqui vocês vão ativar apenas essa opção aqui, olha Ler desde o início Vai estar aqui em personalizar menus do Talkback Ativou, agora vocês voltam, tropa E veem, meu parceiro, em configurações avançadas Chegou em configurações avançadas, tropa Vocês vão vir lá embaixo Em configurações do desenvolvedor Apertou aqui E vocês vão estar ativando essa opção aqui, olha Explorar por Talk Se tiver ativada não precisa mexer Mas se não tiver Vocês vão estar ativando essa opção Explorar por Talk Que é pra vocês Na hora que clicar na tela Já ir pra O item que você clicou, entendeu? Bem rapidão mesmo Vocês vão ver que vai ajudar demais também Então tropa Coloque essa configuração Que eu ensinei aí Tudo certinho, mano Se você ficou com alguma dúvida Pode comentar aí Que eu vou estar respondendo todo mundo E eu tenho certeza que esse vídeo Vai te ajudar E pode também ajudar mais pessoas Então Comenta aí qualquer dúvida Que vocês queiram Faça essa configuração E faça um teste também Lá dentro do jogo Que eu tenho certeza Que vocês vão sentir diferença Beleza, minha tropa? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tamo junto É nóis Falou E fui